Hoje nós estamos recebendo aqui a Beth Moreira e a Michele Caúso, que estão nos mostrando como a pessoa pode ajudar através do seu voluntariado, o projeto Crescer, que é uma criação que brotou das comunidades católicas e hoje atende a crianças de todas as religiões aqui em Pindamonhangaba, quando há uma necessidade maior de ter aí acesso às coisas que quem tem um dinheirinho vai para a escola particular e ganha isso tudo, mas as pessoas que estão nas comunidades mais carentes têm que contar mesmo com o terceiro setor, que é o que vocês realizam. A gente estava falando aí sobre o volume de atendimento, já são 300 famílias assistidas, e eu queria que vocês detalhassem o que vocês oferecem para as crianças lá na obra, parece que vocês vão às escolas também. Sim, nosso trabalho é uma parceria com a escola, porque a gente nada mais oferece que o contraturno escolar para essas crianças. Então a gente trabalha muito ali, é parceiro da escola municipal. Para quem não sabe o que é contraturno escolar, é o turno que a criança não está na escola, então fica sem atividade muitas vezes, sai fazendo bobagem pela rua, na realidade o que vocês oferecem é ocupação, é uma terapia ocupacional praticamente. Sim, então após a escola, eles podem estar na nossa sede, onde a gente oferece lá aulas de judô, oficinas de música, tem oficina também de arte, tem arte-terapia, então todos os dias a gente tem atividade para oferecer para essas crianças, de segunda a sexta. O Michele, você já conseguiu traçar um paralelo entre como a criança chega e como a criança fica depois de receber não só a terapia ocupacional, mas também a ajuda, digamos, social, para que saia desses momentos de crise que houve na criação, ou até a própria agressão, a violação sexual e tudo mais? Ah sim, o projeto ainda está no início, são seis meses de projeto, na verdade são sete, se iniciou em janeiro. A parte psicológica, porque a obra já tem 14 anos. Sim, a parte psicológica, a gente fala desse novo projeto que é o saúde e equilíbrio, que a gente cuida dessas crianças vítimas de violência. Então a gente ainda está no começo, eu ainda cheguei a dar alta para poucas crianças que estão frequentando, mas a gente já consegue notar uma diferença, elas já conseguem expressar o que estão sentindo, já não é algo mais tão doloroso para elas. Mas isso tudo é um processo, é um processo longo e demorado, é aos poucos que vão caminhando. Agora, além do Goiabau, vocês estão pretendendo esticar para algum outro bairro, alguma outra área? Nós já atendemos todo o município com esse projeto que a Michelle está falando, né? Nós sempre fizemos um trabalho de prevenção, mas indo ali para aquela região do Goiabau, nós começamos a perceber que a gente já estava, os atendidos que estavam, as demandas que estavam chegando para a gente, né? Já eram crianças e adolescentes vítimas de alguma violência. Então foi observado tudo isso e por isso escrevemos um projeto que focasse a violência, que é esse que a Michelle está citando, que nós começamos em janeiro, onde o foco é esse e o município de Pinda ainda não oferecia um serviço deste. Então, nós estamos também ali na região central, foi oferecida uma sala para esse atendimento, e onde vem crianças de todos os bairros. Lógico que nós temos, nós temos assim, hoje nós não temos mais vagas, infelizmente, né? É uma lista de espera grande. É uma lista de espera grande, né? A gente não contava com isso, né? Porque até o momento não existia. Estamos aqui diante de uma oportunidade grande, né? A pessoa está em casa e assistindo, verificando a seriedade do trabalho que vocês desenvolvem, de repente alguém se voluntaria também a ajudar nesse trabalho, alguém que tem uma sala disponível num bairro e que queira oferecer essa sala para vocês montarem algum ponto de atendimento, tudo isso é válido, né? Sim, o que a gente necessita mesmo é de mais profissionais, né? O que falta é o profissional para estar atendendo. O profissional, por exemplo, um cara é professor de judô, ele pode também engrossar o espaço lá. Pode, claro, na parte de prevenção, né? Ele pode, sim. Quem entende de artes, tem uma vocação boa, e tem uma didática interessante, também pode ajudar, não é isso? Sim, pode sim. Hoje, gente, esse projeto Saúde Equilíbrio, ele é financiado pelo Condeca, né? Pelo Estado, né? Que é o que financia esse projeto. Nós precisamos ampliar esse recurso para estar podendo atender a nossa lista de espera. Nós contamos com três psicólogos, os quais não dão mais conta da demanda que está chegando para a gente. O importante também é, eu dizer aqui, que no nosso procedimento, todas essas crianças são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS, pelo CREAS. Mas a pessoa, ela não chega lá, eu quero ser atendida, não. É tudo por encaminhadas. Elas têm que ser encaminhadas. E é importante também a gente levar em conta, né? O reconhecimento do trabalho de vocês. Vocês têm muitas premiações já, né? E tem empresas da cidade que também dão um certo apoio. Você pode dizer para o telespectador o que vocês já têm enumerado aí? A ida do projeto Crescer para esse bairro do Goiabau, ela só foi possível, né? Com o prêmio que nós ganhamos da Volkswagen, chama Volkswagen na Comunidade. Então, após ver a realidade, a gente escreveu o projeto, fez algumas filmagens no bairro, né? Para mostrar a necessidade daquele trabalho. Então, a gente ganhou esse prêmio em 2012. Já estamos há seis anos lá. Também já fomos financiados pela Petrobras, né? Um projeto itinerante que nós fizemos em alguns bairros de Pinda. E temos também o selo de qualidade em projetos pelo Itaú Unicef. Nós ganhamos em 2015, Michel. 15, né? Bom, para a gente terminar, que já está aí no nosso tempo, como é que as pessoas que quiserem ajudar podem fazer? Vocês têm um site na internet? Tem algum ponto de referência que as pessoas possam contactar? Temos, sim. Tem, né, o nosso telefone, né, que é 3648-5506. Também tem a página no Facebook, né, que é facebook.com.projetocrescer. Ou também pode entrar através do e-mail, né, projetocrescer.net, arroba hotmail.com. Então, as pessoas podem nos ajudar com profissionais que queiram ser voluntários também, né? Ou empresas, ou pessoa física que queira fazer a sua doação, pode fazer. Através da nossa conta também, e depois a pessoa vai ter também tudo isso deduzido no seu imposto de renda, né? E vai ter a satisfação, né, de estar ajudando alguma coisa tão importante, que é dar esperança e futuro para a nossa criançada. Eu quero agradecer, não só pelo trabalho, mas pela vinda aqui, a Beth Moreira, coordenadora pedagógica do projeto Crescer, e a Michele Caúço, que está representando aqui a área psicológica desse projeto, né, onde a criança chega cheia de problemas e encontra caminhos e soluções. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de vir divulgar nosso trabalho, né, foi muito importante. Obrigada. Obrigada.